Por uma Blumenau cada vez mais inclusiva para pessoas com deficiência. As possibilidades aumentam, afinal, os números foram bons durante a semana inédita de inscrições de pessoas com deficiência realizada aqui na cidade. Mas atenção, as inscrições continuam e a repórter Tamir Tilego, ela está trazendo mais informações a respeito. Oi Vanessa, olha só que informação bacana que eu tenho para te contar. Mais de 940 inscrições foram registradas no Cadastro Municipal da Pessoa com Deficiência aqui em Blumenau. Os dados ainda estão sendo processados e o credenciamento segue aberto na Secretaria da Inclusão da Pessoa com Deficiência e para Desporto. Essa foi uma ação inédita realizada na última semana aqui na cidade. E ela segue aberta na sede da Secretaria. Mas atenção, o WhatsApp, o agendamento, aliás, é feito só no WhatsApp 4799-952-2735. E alguns números, né, a gente já pode destacar aqui. No total, 70% dos cadastrados são nascidos aqui em Blumenau. 11% de outras cidades de Santa Catarina, 18% de outros estados e 0,5% são nascidos em outros países. Já em relação à faixa etária, 80% dos cadastrados têm menos de 18 anos, sendo que a grande maioria deles foi acompanhado pelas mães. Outro dado aqui que chamou atenção foi que 25% dessas pessoas realizaram o próprio cadastro, utilizando recursos de comunicação e acessibilidade ali oferecidos. Então, lembrando, né, que o cadastro é fundamental para tornar Blumenau cada vez mais uma cidade inclusiva. Novas informações serão divulgadas em breve e eu volto com você aí no estúdio.